E aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, um ferrenho estudante de saúde nutricional. Já li vários livros sobre saúde, estilo de vida saudável, alimentação, suplementação. Fiz vários cursos, estou fazendo mais um. Já participei de várias conferências online, enfim, aulas e tudo mais com os principais profissionais de saúde do Brasil e até do mundo. E criei esse canal no YouTube pra poder compartilhar de forma mais didática possível, objetiva. Claro, minha comunicação, minha oratória ainda não é tão boa, então às vezes eu me dificulto na forma de passar o conhecimento pra vocês, mas prometo que vou melhorar cada vez mais, não só a comunicação, mas também estudo diariamente, horas por dia, pra realmente poder tá passando conteúdo de qualidade aqui pra vocês, melhorar a saúde de vocês, ajudar o maior número de pessoas possíveis e melhorar a saúde do Brasil, beleza? Até porque cada vez mais as doenças crônicas, degenerativas, que são aquelas que, infelizmente, as pessoas constroem ao longo do tempo devido aos hábitos de vida ruim, como uma alimentação inadequada, processada, industrializada, um sono péssimo, sedentarismo e vários outros fatores. Eu estarei aqui passando pra vocês, no decor dos vídeos, a cada vídeo, alguma coisa que de forma direta ou indireta possa ajudar pra sua saúde, pra sua qualidade de vida e, principalmente, prevenindo essas doenças e não esperando elas chegarem, elas acontecerem pra buscar um médico, pra buscar alguma solução, beleza? E hoje eu estarei comentando, eu já comentei aqui sobre minha trajetória de forma geral, mas hoje eu estarei comentando como eu perdi mais de 20 quilos no total. Isso mesmo, você não escutou errado, infelizmente, a maioria das pessoas pulam de dieta em dieta, dieta da lua, dieta não sei do que lá, e sofrem cada vez mais. E cada dieta que se faz, a pessoa, sim, no começo ela perde quilos, só que geralmente acontece o efeito sanfona, porque a dieta, a pessoa começa já com a mentalidade de que tem dia pra terminar e, principalmente, depois, chuta o pau da barraca, geralmente com mais descontrole do que antes de começar a dieta e voltando não só a ganhar o que já ganhou, mas geralmente ganha mais. E a cada dieta que se faz, prejudica o metabolismo pouco a pouco, dificultando cada vez mais a perda de peso e facilitando cada vez mais o ganho de peso. Então eu vou citar aqui pra vocês, de forma geral, o que eu fiz pra perder esse peso. E não tem segredo, infelizmente, as pessoas buscam uma solução mágica, uma pílula mágica, uma dieta mágica que vai fazer elas perder 20, 30, 50, 70 quilos, caso de pessoas obesas extremas, né, acima de 150 quilos, por exemplo, mas não tem pílula mágica, não tem solução mágica, não tem você dormir gorda, acordar magro, apesar de que pode ocorrer transformações rápidas se a pessoa fizer, de forma radical, aquilo que é certo. Porque vai ter transformação rápida, mas sem prejudicar o organismo, e claro, a pessoa tem que adotar como um estilo de vida. Não necessariamente a pessoa vai parar, eu não parei e ninguém tem que parar de chupar sorvete, de beber refrigerante, de comer pizza, pão, bolo, e todas essas comidas que sabidamente são industrializadas, processadas e que todos nós sabemos que fazem mal. Ninguém precisa parar, eu não parei, mas você tem que entender que esses tipos de alimentos tem que ser em situações ocasionais, em eventos sociais, casamento, aniversário, alguma saída com algum amigo, alguma amiga que você não via há muito tempo. Enfim, ela tem que ser situações flexíveis no seu dia a dia e não fazer parte como um hábito do seu dia a dia. Café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde, lanche da manhã, ter algum alimento ali que é prejudicial. Porque isso, claro, no médio e longo prazo vai te causar problemas, sendo o ganho de peso o menor deles. Isso afeta a saúde como um todo e, basicamente, é isso que eu fiz. Eu substituí esses alimentos que são prejudiciais, são inflamatórios, prejudicam o metabolismo, inflamando o corpo como um todo, prejudicando a absorção de nutrientes fundamentais e essenciais para o nosso dia a dia, para regular o sistema imune, o metabolismo, inclusive, contribuindo na perda de peso. Contribui também para várias outras questões de fadiga, indisposição, também evitando que você tenha disposição para praticar atividade física e prejudicando a qualidade do sono, embora talvez você possa dormir 7, 8 horas por noite. O sono não é de qualidade, não te dando uma regeneração ideal das suas células, do seu sistema corporal como um todo, além também de prejudicar várias outras coisas no dia a dia da pessoa. E, com isso, eu substituí esses alimentos inflamatórios e prejudiciais industrializados por alimentos de verdade, alimentos naturais, como legumes, carnes, ovos, laticínios de qualidade, um queijo curado, um leite natural de vaca, que ainda não é o ideal, porque, na verdade, nós somos seres humanos e fomos feitos para beber o leite enquanto não temos dente, ou seja, enquanto somos recém-nascidos, bebês. Você pode ver que nenhuma outra espécie mamífera bebe o leite de outra espécie. Você não vê bezerro bebendo leite de adulto ou de algum outro mamífero. E assim deveria ser. Mas, enfim, um laticínio de qualidade de vacas que alimentam pasto ainda é aceitável, embora não seja o ideal. Seria como se fôssemos separar uma alimentação com alimentos verdes, que são totalmente liberados, alimentos amarelos, que podem ser de vez em quando, que são saudáveis, mas não em grandes quantidades, ou que devem ser evitados no processo de emagrecimento, e os vermelhos que devem ser evitados ao máximo apenas em ocasiões especiais. Os laticínios fariam parte da parte amarela, dos alimentos que são permitidos ocasionalmente, que são permitidos de acordo com a quantidade e de acordo com o objetivo da pessoa. Mas aqueles que devemos focar como um hábito de vida são aqueles alimentos que fazem parte, digamos assim, do verde, daquilo que está permitido, daquilo que não é vermelho, daquilo que não é proibido. Ou seja, podemos comer à vontade, até a saciedade, alimentos naturais de verdade, como alface, rúcula, agrião, tomate, pepino, saladas em geral, legumes vegetais em geral, como abobrinha, machixe, quiabo, beterraba, entre vários outros, né, que eu não vou aqui lembrar da infinidade de alimentos que tem, porque a pessoa fala, ah, mas se eu tirar o pão, se eu tirar a pizza que eu como, se eu tirar o lanche, se eu tirar o arroz, o feijão, que não necessariamente são prejudiciais, desde que preparados adequadamente e em quantidades adequadas, mas, e vários outros alimentos que são de comum, são da tradição brasileira, as pessoas pensam que, ah, o que é que eu vou comer? Não sobra mais nada. Mas a infinidade, só em alguns alimentos que eu falei aqui, já passou de 10 opções, 15 opções, mas tem, no mínimo, no mínimo, 50 opções, tanto em vegetais, quanto em carnes, em modo de preparo da carne, porque, de um modo para outro, o mesmo corte de carne pode ser totalmente diferente para o seu prazer, para a sua saúde, para o seu dia a dia, para o que você está com vontade de comer naquele dia, enfim, há uma infinidade de flexibilidade alimentar, mesmo no estilo de vida saudável, com uma exclusão dos alimentos que são conhecidos e comuns na sociedade brasileira. E, tanto é que a pessoa fala, ah, mas se eu tirar meu pão, o que é que eu vou comer no café da manhã? Tem uma infinidade de alimentos. Geralmente, a recomendação diária é ovo, talvez um pouquinho de bacon aqui ou ali, ou alguma outra coisa, mas fala, ah, ovo, eu enjoo. A pessoa passa 10, 20 anos comendo pão, não enjoa de pão, mas enjoa de ovo. Claro que isso é devido aos ingredientes excitatórios e viciantes que tem no glúten, que tem no trigo, que tem vários outros alimentos inflamatórios e tidos como gostosos e comuns na nossa sociedade. Mas, basicamente, é isso, é questão de hábito. Eu vou, futuramente, fazer vídeos com hacks, com formas, ferramentas ou, enfim, formas de você agir no seu dia a dia para facilitar você a tomar a decisão de comer o alimento certo e não, talvez, eliminar, mas reduzir significativamente no dia a dia os alimentos inflamatórios e prejudiciais. Há várias coisas que você pode fazer para aumentar a saciedade de forma indireta, mesmo sem ingerir nenhum alimento. Situações que você pode induzir o seu cérebro com três dias, com uma semana, a reduzir a vontade por doces e, realmente, de forma comprovada e que basta força de vontade. Claro, a força de vontade é como um músculo. Você vai desgastando ela ao longo do dia e, tanto é que, geralmente, as pessoas que começam dieta, a alimentação que ela mais jaca, que ela mais sai da dieta é o jantar, porque ela já passou um dia de trabalho, um dia de estudo pesado, com vários compromissos e assim por diante, isso vai desgastando o músculo da força de vontade. Então, quando chega no final do dia, a pessoa tem aquela falsa sensação de ah, hoje o dia foi difícil, eu mereço. Ou, se o dia foi prazeroso também, ela dá essa desculpa de que ela merece para a comemoração. E a força de vontade é um músculo, como dito, que você vai exercitando ao longo do tempo e melhorando também o período que você come alimento de verdade, que você consegue resistir de forma muito fácil. Claro que não na primeira semana, mas, com certeza, com o passar dos dias, das semanas, fica cada vez mais fácil você comer aquilo que é saudável e restringir e não é repulsar a palavra adequada. Mas, enfim, escolher o momento ideal e adequado para você aproveitar esses alimentos que são prejudiciais, mas que os momentos mais aceitáveis seriam eventos sociais e ocasionais, como casamentos, aniversários e assim por diante. Enfim, nesse vídeo eu falei apenas um pilar que é a alimentação saudável, mas tem um pilar de exercício físico que, embora ele já está mais que comprovado que diretamente ele não contribui mais de 20% da sua perda de peso, mas ele é fundamental para regular seu humor, o que indiretamente vai contribuir para você reduzir doces, alimentos prejudiciais, contribuir para a síntese e modulação de neurotransmissores, hormônios, aumentando o seu sistema imune, a sua disposição no dia a dia e o sono também, melhorando a qualidade do sono que é fundamental para o processo de emagrecimento por reduzir o cortisol e o cortisol elevado, ele aumenta a resistência insulínica, ou seja, você vai comer um tanto, se você tiver uma resistência insulínica maior, você vai acumular mais peso do que se você tivesse o cortisol e, consequentemente, a glicemia e a insulina menor, porque eles são, quando um aumenta, o outro também aumenta prejudicando, no médio e longo prazo, o metabolismo da pessoa no que tange ao emagrecimento. Claro que eles são essenciais, mas tem que estar nos seus níveis otimizados e adequados, beleza? Basicamente, esses são os três pilares, alimentação saudável, natural, de verdade, priorizando alimentos orgânicos, alimentos vegetais, saladas e carnes, que são os alimentos mais densos nutricionalmente, ou seja, mais nutrientes por peso, por porção, enfim, você tendo uma alimentação farta desses alimentos, comendo até se saciar, você não precisa contar calorias, não precisa se preocupar com isso, porque você realmente vai ter uma saciedade maior e a consequência é a perda de peso, mas você vai melhorar muito mais coisa na sua saúde, que talvez a perda de peso seja apenas um detalhe no seu dia a dia, beleza? Basicamente, de forma geral, foi isso que eu fiz para perder mais de 20 quilos no total no meu processo de emagrecimento. Ainda tenho a pochetezinha aqui, tem que definir mais, tem que perder, não necessariamente talvez mais peso, mas perder mais gordura e trocar por músculo, preciso fazer mais abdominal, começar musculação, que eu ainda não faço, mas basicamente é isso, melhorar o meu percentual de gordura, minha fisionomia corporal, mas o peso, de forma geral, estou totalmente por volta de 80 quilos, mas ficando entre 70 e 85 quilos, para mim o peso tanto faz, o que eu quero é melhorar a minha fisionomia física e claro, consequentemente, como consequência, através da minha melhora na saúde de forma geral, através das ferramentas, dos recursos, dos hábitos de vida saudáveis, beleza? É isso aí, espero que isso de forma geral tenha te despertado para você implementar no seu dia a dia, colher uma saúde de excelência, melhorar a sua saúde no dia a dia, que vai ter, por consequência, a perda de peso. Se você gostou, dá o like, se você não gostou, dá o dislike, comenta aqui, alguma dúvida que talvez tenha ficado, algum tema que você queira que eu aborde em vídeos futuros, compartilha com seus amigos, para saber como foi o meu processo, e como também pode ser o seu processo, ou o processo dele ou dela, se colocar essas dicas em práticas. Sucesso para todos nós, uma saúde de excelência para todos nós, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho